Uma falsa agente de viagens enganou vários clientes na região do entorno. Ela vendeu o sonho daquelas lindas praias, sabe, do Nordeste Brasileiro, e sumiu com o dinheiro. Veja na reportagem do Rafael Cadengue. O litoral, principalmente o Nordeste do Brasil, se tornou o desejo de muita gente, como essas pessoas, moradores de Planaltina de Goiás. Mais de 30 pessoas que nunca se viram na vida tiveram a mesma vontade, o desejo. De passar férias com a família para conhecer as praias brasileiras. Mas o planejamento de meses, a viagem dos sonhos de qualquer um, nesse caso, se tornou um grande pesadelo. Sim, foi um golpe. Caímos num golpe, literalmente. É, e após um ano da data em que deveriam ter viajado, agora essas pessoas lutam para conseguir recuperar o investimento. Toda a grana. Tudo, gente, virou caso de polícia. A mulher que negociou e vendeu os pacotes de viagem é investigada e suspeita de ter aplicado mais de 40 golpes só em Planaltina de Goiás, no entorno do DF, desde o ano de 2019. Essa mulher, que não quer se identificar, é uma das possíveis vítimas e conta como conheceu a golpista. Foi minha filha que a conhecia, né? Não há muito tempo, né? Profundamente. Mas eu conheci ela mais ou menos e compramos um pacote para a Porto Seguro, para toda a família. Dez pessoas. Essa outra vítima afirma que investiu muito dinheiro. E quando finalmente chegou a data para a viagem, descobriu que não existia reserva em hotel algum e nem mesmo passagem aérea. A gente comprou pacote aéreo, hotel, all-inclus, né? Era para muitas pessoas, então o total deu 15 mil e pouco e acabamos perdendo, né? E desde até o dia da viagem, ela falou, não, vai dar certo, não se preocupe, me manda de novo os documentos. Então, assim, era mentira atrás de mentiras. E quando as pessoas cobravam a suposta vendedora, ela sempre inventava desculpas. Nesta conversa, por uma rede social, né? O WhatsApp, ela diz que está internada, mas logo, logo vai resolver a situação. Porém, isso nunca aconteceu. Seu João, acho que a gente vai ter que remarcar. O que acontece? Meu sistema hoje não está me ajudando de jeito nenhum e eu preciso dele para concluir as coisas. E outra coisa, eu vou ter que levar minha filha na UPA lá de Formosa, porque ela caiu. Eu levei ela no hospital aqui, mas eu estou com medo, que bateu a cabeça. De qualquer forma, a hora que eu chegar, eu vou tentar entrar no sistema de novo e eu ligo para o senhor e a gente combina alguma coisa. Tá bom? Eu lhe dou satisfação aqui e eu lhe aviso aqui. Esse homem tinha acabado de prestar queixa no CIOPES de Planaldina de Goiás. Está revoltado, porque acredita que não vai conseguir recuperar o dinheiro. Realmente, no início, ela atendia, era uma pessoa do bem, entendeu? Mas como chegou bem próximo à viagem da gente, estava tudo cancelado, não tinha mais nada, então perdemos tudo. A delegacia de polícia de Planaldina já prossegue com as investigações em andamento, nos quais estão adiantadas, tendo realizado diversas diligências e seguem em curso visando apurar a responsabilidade criminal da suspeita. A mulher de 35 anos é conhecida aqui em Planaldina de Goiás e as pessoas que compraram pacotes de viagem, hospedagens, transporte aéreo e que não receberam e não conseguiu sequer aproveitar e viajar com a família, procuram quase que todos os dias aqui a polícia para denunciá-la. Já são quase 40 vítimas que tentaram fazer, então, uma viagem de férias para um lugar paradisico com essa mulher e souberam, então, que não existia nada. Ela atendeu as ligações da nossa produção, se defendeu, informando que teve problemas por conta da pandemia e de algumas empresas que foram à falência. Eu vou tentar falar por telefone para ver se ela me atende e explica direitinho o que teria acontecido e se ela vai devolver o dinheiro. Ela fala que vai dar certo, que vai pagar todo mundo, vai parcelar por causa dos problemas financeiros dela, que ela está enfrentando, mas tudo isso, nada disso acontece, só conversa mesmo.